Durante a operação Estrada da Morte, dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão em desfavor dos suspeitos pela prática do crime de latrocínio em desfavor de Caio Ludovico de Oliveira. Esse crime ocorreu na zona rural de Formosa aos 30 dias do mês de outubro do ano de 2023. O Caio morava ali na zona rural e tinha alguns amigos que frequentavam aquela casa, a casa onde ele morava, sempre comparecendo ali com armas de fogo, carros de alto valor e Caio considerava esses meninos seus brothers. No dia dos fatos, esses dois suspeitos compareceram até a casa de Caio e disseram que um dos pneus de um veículo Fiat Strada, cabine dupla de cor vermelha, estava furado. Caio foi até a casa de um familiar dele na tentativa de ajudar, em companhia dos suspeitos, na tentativa de ajudar a arrumar aquele pneu. O pneu foi arrumado e o friso superior do veículo Fiat Strada utilizado no crime ficou ali no local. Após, os suspeitos iriam deixar Caio na casa dele, mas falaram que queriam que o Caio utilizasse uma arma calibre 12, espingarda de sua propriedade, para eles irem ali cobrar uma pessoa. Caio pegou a arma, explicou para os meninos que a arma estava sem munição, mas mesmo assim se dirigiu até o local da suposta cobrança, também na zona rural de Formosa. Ali, os suspeitos, utilizando uma faca, ceifaram a vida de Caio, sendo o corpo de Caio encontrado só na manhã do dia seguinte. Os suspeitos evadiram com a arma de Caio e também com certa quantia de dinheiro, segundo as testemunhas, por volta de mil reais. A partir daí, o GIH iniciou um trabalho de investigação intenso e foi possível descobrir que um veículo de estrada cor vermelha foi apreendido na cidade de Unaí, onde foi feita perícia nesse veículo e encontrado ali uma compatibilidade entre a peça perdida durante a ação, pouco antes da ação criminosa na fazenda dos familiares de Caio. Não bastasse que foi encontrado sangue no banco traseiro desse veículo fit-estrada, submetido a teste genético, DNA, constatou-se que aquele sangue era de fato de Caio. Na data de hoje, um dos suspeitos foi preso pelo GIH aqui na cidade de Formosa. Durante a parte da tarde, em diligências entre o GIH e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, foi possível localizar o segundo suspeito. Legenda por Sônia Ruberti